Genro é suspeito de matar o próprio sogro a tiros na cidade de Demerval Lobão. E de acordo com a Polícia Militar do Piauí, a filha da vítima, ela relatou que estava, ela estava junto com o pai, né, quando tudo isso aconteceu. Quando ela e o esposo tiveram uma discussão, um desentendimento, que horas depois ocasionou essa situação, ocasionou essa fatalidade em família. Você acompanha comigo aqui na tela do Rota do Dia. Vamos lá! Francisco das Chagas Penha, 58 anos, foi assassinado com dois disparos de arma de fogo. Ele estava bebendo com a sua filha em um bar no Parque Vaquejador, no município de Demerval Lobão, a 33 quilômetros de Teresina. De acordo com a Polícia Militar do Piauí, a filha de Francisco relatou que estava bebendo com seu pai quando seu marido chegou e os dois tiveram uma discussão. Ela relatou ainda que seu pai entrou para defendê-la e eles foram para outro bar. Mais tarde, seu marido teria chegado e efetuado os disparos contra o seu pai. Francisco foi atingido com dois disparos, sendo um no rosto e outro no tórax. Ele morreu ainda no local. Além de Francisco, uma mulher que estava no local também foi atingida por os disparos, só que atingiu o braço. Ela foi encaminhada para o Hospital Regional de Demerval Lobão e não corre risco de vida. O suspeito fugiu após os disparos e ainda não foi localizado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Eu sou do tempo que sou do interior e sou do tempo de que o pai não bebia com o filho. Era cada um no seu cada qual. Mas os tempos mudaram. Hoje vivemos outra realidade. E do jeito que a coisa está tão diferente hoje, às vezes é até legal. Você acompanhava o seu pai numa diversão, num acontecimento. Mas também na minha visão, suponho eu que esse genro não gostava muito do sogro não, viu? Porque, meu amigo, como é que eu chego a um baute estar se divertindo do meu sogro, a minha esposa, digamos assim, eu tenho uma discussão com ela e eu saio. Porque no caso aí, o genro provavelmente deve ter saído para se armar, né? Movido daquele sentimento de raiva, de ódio. O pessoal saiu do bar, né? Para se desvencilhar de uma confusão, até desaparecer da frente do rapaz. Não, vamos embora daqui, porque ele vai voltar, né? Já até podiam ter presumido isso. Ele pode voltar e já não vai encontrar a gente aqui. Vamos para outro lugar. Mas parece que não foi para muito distante, não. Porque também cidade não muito grande, cidade pequena. Todo mundo sabe, todo mundo encontra, todo mundo. Aí foi então onde esse genro voltou armado e praticou crime. E agora está sendo procurado pela polícia para que seja preso e esclarecido tudo isso. Mas infelizmente é uma fatalidade em família, não é verdade?